Oi, gente, meu nome é Laura, eu sou uma das voluntárias do Explica Enem da área de matemática, e hoje, na nossa revisão de hoje, vamos resolver a questão 159 da prova rosa do Enem 2019, sobre o tema de porcentagens e juros. Conforme nas revisões passadas, primeiro a gente vai ler a questão, grifar aquilo que é importante, descartar todo o resto do texto que não vai servir para nada nessa questão, e então resolvê-la. Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais, e, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade, e os quatro juntos investiram mais 800 mil reais na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de um milhão e oitocentos mil obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos, em porcentagens, correspondente às parcelas finais, financeiras, perdão, que cada um dos, desses sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então, o que é importante aqui? Três sócios, vocês vão ver, eu vou dar uma fábrica, né? Três, e um investimento inicial de um milhão. Cada um deles contribuiu com um terço do investimento. Aí, um quarto entrou, investiu mais 800 mil, todos os quatro. Cada um contribuiu com um quarto deste valor. Vendeu a fábrica sem mais nenhum, sem mais nenhum investimento, e queriam dividir o montante de um milhão e oitocentos mil, de modo proporcional. Essas são as informações importantes, o resto a gente pode descartar. Então, tá. Então, a fábrica foi o investimento, iniciar o investimento, o segundo investimento foi de oitocentos mil. E cada um deles contribuiu com um quarto deste valor. Então, cada um deles contribuiu com duzentos mil reais. Oitocentos mil dividido por quatro, duzentos mil reais. Com esses duzentos mil reais, a gente já consegue calcular qual que é a porcentagem que o último investidor, o quarto investidor, vai receber. Porque ele só investiu duzentos mil reais nisso. Então, a gente vai pegar duzentos mil reais e dividir por um milhão e oitocentos, que é o montante total, o valor pelo qual eles venderam a fábrica, né? E multiplicar por cem. Porque aí eu vou ter a porcentagem do nosso último investidor, que dá onze vírgula onze por cento. Essa é a proporção que ele deve receber. Então, se é onze vírgula onze por cento, isso significa que é ou a letra A ou a letra B, porque a letra B, C e E não tem o onze vírgula onze por cento. Então, você pode ignorá-las, tá vendo? Você ignora. Se o quarto investidor vai receber onze vírgula onze por cento, quanto vai sobrar para os outros três investidores? A gente vai pegar cem por cento menos onze vírgula onze por cento. Vai sobrar oitenta e oito vírgula oitenta e nove por cento. Como os outros três investidores, eles investiram exatamente a mesma quantidade de dinheiro, eles investiram um terço aqui no começo e depois eles investiram mais um pouco aqui, mais duzentos mil reais quando o quarto sócio entrou, tudo que eu vou precisar fazer é pegar essa porcentagem e dividir por três. Então, vou pegar oitenta e oito vírgula oitenta e nove e dividir por três, que vai dar vinte e nove vírgula sessenta e três por cento. Que é o que cada um vai receber aproximadamente. Isso faz com que a resposta correta seja a letra A. Vinte e nove vírgula sessenta por cento e onze vírgula onze por cento. Ah, mas aqui deu sessenta e no seu resultado deu sessenta e três. Isso aqui é só aproximação, porque quando você faz uma divisão dessa e uma subtração dessa, vai dar, tipo, muitas casas decimares. Então, nesse caso, eles só aproximaram pro mais próximo. Então, vinte e nove vírgula seis, vinte e nove vírgula sessenta e três é a mesma coisa praticamente. Então, aqui você pode considerar isso. Então, a resposta certa é a letra A. Essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau.